Oi gente, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Sejam todos bem-vindos. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e vamos mais para mais um vídeo hoje, tá? Hoje é um... assim, pra quem shippa muito esse casal, vai sentir, né, que era um casal muito bonito, né, mas aconteceu várias coisas que fez com que isso não... esse pra frente, né? Estou falando do casal Esther Matos e Vitor. Vitor ontem colocou em sua rede social que ele não é mais noivo de Esther. A partir do dia 6 do 12 de 2021, ele colocou sim, gente, ele colocou a data que ele não era mais o noivo da Esther. Ele disse que se esperou, tentou esperar o máximo que ele conseguiu, ele achou que a Esther poderia até sair da fazenda pra eles tentar conversar, pra saber o que houve, né, mas ela continua dentro da fazenda e o pessoal tá correndo muito o posicionamento dele. Como Mirella já teve um posicionamento, saindo de casa, falando que não tem volta, que cada um segue sua vida, que ela tava muito triste com o Jim, então o povo já soube que a Mirella já tomou uma decisão, só que quem faltava tomar a decisão era o Vitor, né, até o momento todo mundo sabia que ele era ainda o noivo da Esther. Só que Vitor viu uma conversa que ela teve com uma amiga lá na fazenda falando entre códigos. E esses códigos, ele falou, ele falou que era uma coisa que ele estava tendo com ela, entendeu? Ela tava tendo, ela tava tendo alguma coisa com o Jim. E isso deixou ele bastante chateado, porque até o momento ele não tinha uma real certeza, né, como todo mundo sabe, ele nunca participou da fazenda. E ele queria, gente, ele queria esperar a Esther sair, pra eles conversarem, não sei se era pra resolver, pra ele se entender, mas ele queria esperar. Só que como todo mundo sabe, muita gente sofre muito hater, muita gente, é, coisa cobra muito, né, é, porque ele, Deus começou sempre torcendo, eu sendo torcendo pra Esther, mas lembrando que ele falou que ela é uma pessoa muito guerreira, né, porque aconteceu essas coisas que ela não é uma mãe forte, é, é, forte, batalhadora, que luta pelas suas coisas. Ele disse que as coisas que aconteceu, sobre o relacionamento dele, não ester como mulher, não ester como mãe, tá? Ele quis passar, através da mensagem dele, que ela é uma pessoa guerreira, forte, independente de tudo que aconteceu, ele torce muito por ela, entendeu? Entendeu? Mesmo que os dois não estejam juntos, e também falam pras pessoas que chipavam os dois muito, que isso acontece, e que é a vida, né, Deus sabe de todas as coisas, né, a gente não sabe de nada. E é isso, ele terminou com ela, então, a partir de ontem, né, dia 6, ele não teria mais nem um compromisso com Esther Matos, né, a fazendeira, acho que ainda não, eu acho que não sabe, né, como ela em nenhum dia não sabe o que estão acontecendo, né, mas, Esther teve isso muitas vezes o Rico avisando ela de, se fosse eu, não gostaria que minha mulher ou meu namorado ficasse assim, né, gente, então, o Rico tava dando umas dicas, né, pra ela tentar, tipo, ó, o pessoal de lá de fora pode estar vivendo com outros olhos, entendeu? Esther, ela é uma pessoa muito, com muitos seguidores, né, ela tem muitos seguidores, é uma pessoa muito forte, né, mas, que uns deslizes que aconteceu, né, lá, aconteceu que acabou o neivado dela com o Victor, né, eu torço muito pros dois, que os dois sejam felizes, que eles encontrem uma pessoa que entendam, que andem de mãos juntas, porque o relacionamento a gente tem que sempre andar de mãos juntas, né, e desejar boa sorte pros dois, gente, porque é isso, ó, a vida segue, né, espero que Esther fique bem, que o Victor fique bem, todos eles fiquem bem, passem por isso, né, e eu vou deixar aqui o trecho do que quando o Victor fala que ele escreve uma frase bem grande, avisando que sobre o término do neivado. Tchau, tchau. 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 Tchau.